Com o Kairibu é muito simples usar a estratégia de breakouts. Basta visitar a página PIX e escolher a opção Don't Chien Channel Breakouts no topo. Depois podes filtrar por breakouts do topo, breakouts do fundo, breaking e do fundo de período de 20 e de 10 entre outras opções.